Salve, salve galerinha, Fernando Camargo passando rapidinho aqui pra mandar um salve, chegou o final de semana galerinha, chegou o final de semana, uhuuu, festa, 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 churrasco, que bom que é sexta né, vamos mandar um salve bem rapidão hein, pro Jaime Pedroso, pro Eze Seiski, pra Vivi Melo, pro meu amigo Sian, pro Elton Micas, pra Suzy Leite, pra Angela Raquel, pro Hélio da Costa, Roseli Campelo, Patrícia, Henrique, Paola, Nilson Duarte, Roseli Campelo, Iago Carvalho, Pegador Espírito Santo, o senhor José lá do canal Qual é a Boa, Rose Reis, o Rôner dos Anjos, Cláudia Domingues, pra Karina, pro Luiz, pro DJ Orca da Balada, Leandro Santos, Victor Araújo, Carla Carolina, pra Carol e pra Lana, pra Família Azar, aqui do Itajaí, pra toda galerinha aí, um ótimo final de semana, um abençoado final de semana, um sábado e um domingo aí, com muito sol, festa, alegria, felicidade e saúde né galerinha, mas tamo aí, valeu galerinha, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, beijão pra vocês no coração, e papai do céu, continue colocando as mãos na família de cada um de vocês, valeu galerinha, valeu, 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 o caçador de, os senhores, hahaha Salve, salve galerinha, tava passando aqui num posto aqui, vi uma maquininha, resolvi parar aqui, hehehe, tive que fazer a volta, nem vê se tem alguma coisa de bom aqui, Olha de bonito aquele, acho que é um guaxinim, sei lá o que que é, mas é a única coisa também que tem aqui, não sei, vou tentar aqui ver como que é essa máquina, vou colocar dezão aqui, Vai ver como que é, achei bonito aquele, acho que é um guaxinim, pegou pelo menos, Ah não chega nele, tem que fazer um balancinho aqui, mas só com uma mão, olha aquela, Nossa, a garra desce em câmera lenta, galerinha, Nossa, Mê, devagarzinho que a garra desce, vamos tentar fazer o pêndulo, Mê, Não dá de fazer o pêndulo que a garra desce muito devagar, galera, Não sei se filmou ali a garra, Olha, devagarzinho que a garra desce, ó, Mê, Pê do céu, Nossa, Eu não vou conseguir tirar isso aqui de lado aí, Eu não vou acertar o pêndulo, Mê, Galerinha, eu vou ter que pausear aqui, Eu vou ter que pausear aí, Ah, mas acho que eu tô com o meu, Coisa de celular no carro, O suporte, galerinha, vou ter que colocar o suporte aqui pra mim, Tentar acertar a jogada nele, ó, Pô, deu uma mexida, Nossa, nem mexe dele, Mas chegou no pescocinho lá onde eu queria, Ai, ai, galerinha, Ela desce em câmera lenta, Ó, Não consegui acertar a jogada ainda, Deixa eu ir lá no carro, Eu tenho suporte, é pra mim, Tem que ter o suporte aqui dentro do carro, Aqui, ó, Ah, é só a loucuragem, Galerinha, vou tentar, Mas tem que ser com as duas mãos ali, Senão não vai vir, Se não for com as duas mãos aqui, Não vem, galerinha, Tô ajeitando que o suporte, Tem que ser aqui assim, ó, Aqui eu consigo, O gravar, Isso aqui vai dar ao gravar, Eu vou tentar, Ah, é só a loucuragem, Galerinha, Tem que abaixar mais, Eu acho que, Aí, Coloquei mais dezão, Galerinha, O problema é que eu acho que não é só o balancinho, É a garra descer muito devagar, Galerinha, Com câmera lenta, Não sei se vocês percebem a velocidade que tá descendo, A garra aí, Entrou, galerinha, Mexa com ele, Mexa com ele, Ah, Você não mexe, É muito fraca, Ai, Ai, Possivelmente é só na trava aqui, Galerinha, Muito, Muito fraca, Olha lá, Vai pegar pelo nariz, Será? Meio, Muito fraca, Vê assim, Os frontistas tão me olhando aqui, Tão me achando que eu sou louco, Falando sozinho, Com um suporte celular grudado na maca, Os caras tão só me olhando aqui, Daqui a pouco eles vão me tocar aqui, Pedindo por que que eu tô gravando, Galerinha, Difícil é mexer nele lá, Galerinha, E vai saber com quanto tá a trava da esquina, Daqui a pouco cai meu celular aqui, Galerinha, Não sei se não era a trava ali, Deu um barulho na garra bem alto, Dela fechando, Ó, Não sei se não é a trava, Galerinha, Eu acho que se eu conseguir acertar a jogada, Pra mexer nele, O difícil é acertar a jogada aqui, Galerinha, Não vai até mais, Pra lá, Aqui ó, Acertei, 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 Ó lá, Acertei, Galerinha, Mexeu, Acertei a jogada, Galerinha, Acertei, Se segurar a travada é meu, Agora acho que eu posso tirar agora do suporte aqui, Acertei a jogada, Galerinha, Se ele permanecer travada é meu, É meu, Galerinha, É meu, É meu, Falei, É meu, Galerinha, Ó lá, Aí, Ai, 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 Acertei a jogada, Galerinha, Agora, Terminar os créditos aqui, Ai, Ai, Galerinha, É emocionante, Né, Com duas mãos, Tudo fica mais fácil, Né, Mas, A garra desce muito, Devagarzinho, É até estranho, Ó, Ela sobe em câmera lenta, Galerinha, Vou jogar nesse aqui, Só para derrubar para alguém, Não, Está tudo imprensado aqui, Galerinha, Meu Deus do céu, Está tudo difícil aqui, Ó, Ó devagarzinho que ela é, Galerinha, Mas deu aqui, Ó, Consegui tirar o que eu queria, Galerinha, É a Z, Eu sou, Ó, Aí, Ó, Galerinha, Cara, Que linda essa peluça, Galerinha, Cara, É uma das peluças mais lindas, Nesses últimos tempos que veio, Ó, Ó o tamanho dessa peluça, Cara, Muito linda, Galerinha, Muito, Muito top, E essa saga valeu a pena, Galerinha, Eu acho que é um gaxinim, Muito top, Valeu, Galerinha, Tá, Aqui é o suporte, Caçadores de ursinhos, Isso aí, Galerinha, Olha aqui, Mas é muito lindo, Galerinha, Como, Eu falei ali, Eu me surpreendi com a qualidade dessa peluça, Nesse 2023, Aí, Na coleção de olhos de vidro, Aí, Cois tal, Eu não tinha visto uma qualidade tão boa como essa aqui, Muito top, Não sei, Primeira vez que veio pra nós aqui, Mas, Muito top mesmo, Galerinha, Pense de pesado, Enchimento top, Bem feitinho, Bem enchido, Tem areinha aqui na bunda, Pra ele ficar sentadinho, Cara, É uma pelúcia muito linda, Essa aqui foi um achado, Naquela grua lá, Valeu, Galerinha, E aí, Não sei, Tem a pausa, Não sei, Entra que não sei, Tem a pausa,